Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu começo por cumprimentar todas as entidades e os seus representantes que participaram nesta audição pública. Assinalo o nosso agradecimento, o agradecimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista pelo trabalho meritório que fazem pela promoção do desporto do nosso país e pelas mensagens que nos trouxeram durante esta manhã. As intervenções que ouvimos foram muito importantes para que, fundamentalmente, possamos intervir de forma eficaz e decisiva na retoma desportiva e se pudesse resumir o que aqui nos foi trazido, diria que este é um cenário que, infelizmente, todos reconhecemos, que a inevitável travagem da atividade desportiva resulta não só numa redução da atividade da prática desportiva propriamente dita, também numa diminuição do número de atletas que praticam desporto neste momento, dificuldades acrescidas para os clubes responsáveis por essa promoção desportiva e alguma incerteza para o futuro. É importante reconhecermos esta realidade, porque é a realidade que, infelizmente, temos. E sobre isto há duas preocupações fundamentais que eu gostaria de assinalar. Por um lado, ou que aqui se assinalaram, aliás, por um lado a necessidade de destacar ou relevar o desporto como uma área de intervenção prioritária, por outro o forço dos apoios aos clubes e federações como forma de incentivar a sua recuperação. Ora, a primeira coisa que se nos oferece dizer sobre esse assunto é que o Governo valoriza e valorizou sempre o desporto e tem demonstrado essa preocupação de diversas formas que antecedem até à própria pandemia. Exemplos disso são a equiparação dos prémios para atletas olímpicos e paralímpicos, o forço do círculo olímpico e paralímpico, aliás, o último dos quais com aumento de financiamento 82%, o objetivo de fazer Portugal um dos 15 países europeus fisicamente mais ativos, sendo que para isso se destaca também o lançamento do Programa Nacional de Desporto para Todos, um programa de fundo vocacionado, precisamente, para a promoção da prática desportiva. Senhores representantes de entidades desportivas, nós compreendemos bem a importância do desporto. Aliás, certamente que muitos de nós tiveram a oportunidade, ao longo da sua vida, praticar desporto e perceber a importância fundamental no seu próprio desenvolvimento. E por isso percebemos também a relevância dos clubes e das federações nesse papel do pleno desenvolvimento dos cidadãos, que é isso também que nos importa nesta casa, e na promoção de hábitos de vida saudáveis. E desde o início da pandemia, que nos trouxe obviamente estas dificuldades, mas que apesar das restrições, procurámos manter a atividade desportiva o mais possível. Aliás, isso viu-se na continuidade que foi possível dar aos treinos dos atletas de alta competição, até nas modalidades individuais e profissionais. Ensaiámos a retoma desportiva com pequenos passos, demonstrando sempre que era a nossa vontade de fazer regressar à atividade desportiva tão rapidamente quanto possível. E se hoje isso não acontece, tal deve-se, infelizmente, ao facto de não ser possível permitir arriscar mais na propagação do vírus. Não adianta, nem será profícuo nesta fase do desenvolvimento da pandemia, discutir o que é que é mais ou menos arriscado. É importante, fundamentalmente, discutir o que é possível fazer com o risco que temos. E, portanto, percebemos a preocupação das entidades desportivas em ressalvar que a organização do desporto e a sua capacidade de cumprir normas e orientações, contudo, como a evidência até no desporto profissional, sendo demonstrado, é certo que as orientações da DGS continuam a impor-se perante esta realidade. E, portanto, resta, obviamente, esperar que a retoma, assim que possível, se faça em condições de relançar a atividade desportiva. E é nisso que está empenhado o Governo. Aliás, fê-lo também ao avançar com o grupo de trabalho que procura rever, ou que procura contribuir para a retoma desportiva, que procura rever a norma, a orientação 36 da Direção Geral de Saúde, que reúne especialistas de saúde e especialistas do desporto, para que possamos, assim que possível, retomar de forma diferenciada e segundo o grau de risco também, cada uma das atividades desportivas. Mas também é importante sinalar algumas coisas. Não me parece saudável que seja interessante impor comparações entre setores de atividade. Não há, certamente, setores de atividade em Portugal, neste momento, que sejam satisfeitos com a capacidade de intervenção do Governo em cada uma das suas áreas. Não há capacidade de intervenção que seja possível para socorrer a todas as dificuldades que são impostas por uma pandemia. E a própria competição desportiva assenta na competição saudável e leal, pelo que é importante que o espírito de superação coletiva que sempre nos foi trazido pelo desporto seja aquele também que contribua para discussões específicas na recuperação do país. E, portanto, não podemos dizer também que o desporto tem sido descaminado dos apoios às atividades, na medida em que as atividades desportivas não só desbeneficiaram das medidas de âmbito geral que beneficiaram todos os setores de atividade, como mesmo as fundações esportivas no âmbito dos seus contatos com o PDJ tiveram a flexibilidade necessária para poder abranger despesas que não estavam assinaladas nesses contratos de financiamento e que permitiram canalizar cerca de 5 milhões de euros para essas despesas não previstas, além de que, e é preciso referir, temos uma situação de cumprimento desses contratos do ponto de vista dos pagamentos ímpar na história da nossa democracia, portanto, acho que isso também é relevante para a própria capacidade de gestão das entidades desportivas. E, portanto, se é certo que precisamos de mais, e estamos de acordo sobre isso, aliás, a constituição de um fundo de apoio ao desporto tem sido matéria de consenso na Assembleia da República e é uma ideia que tem acolhimento no Governo, que já foi anunciada pelo Sr. Secretário do Estado do Desporto e Juventude e que esperamos que a sua preparação esteja concluída tão brevemente quanto possível para que possamos apoiar os clubes e fundações nestas fases, nessa fase tão difícil. E, portanto, eu, por último, gostava só de relembrar uma coisa, já que estamos a falar de desporto e que isso é importante, gostava de relembrar o lema olímpico, sítios altos e fórteos. É certamente essa capacidade de superação que o desporto sempre nos trouxe, de que precisamos neste momento. É dela que dependemos e, por isso, estou certo que com este espírito também que o desporto sempre nos trouxe, seremos capazes de alavancar o desporto nacional e ultrapassar as dificuldades que nos impõem neste momento. Muito obrigado. Obrigado.